Óticas é Digimax! Todo mundo sabe disso, lembrando que é serviço essencial, as lojas estão abertas para te atender, tem no Paraíso, na Celso Garcia, para você ser muito bem atendido com segurança. E aqui é a melhor promoção, você sabe que aqui a armação é gratuita, né Tiago? É isso aí, só paga as lentes e mais nada, a partir de R$ 149,90. Manda receita para mim no Zap, 941253174. Você já sabe quanto vai gastar, já vem para a loja com toda a certeza do mundo, e só para escolher entre mil armações, essa que você mais gosta, e assim também funciona com a Multifocal. Multifocal digital, a partir de R$ 299,00 o par, a armação também é grátis, e grande promoção, lentes Varilux. Olha só. Varilux a partir de R$ 599,00, a armação também é grátis. Pode pesquisar por aí, aqui é o melhor negócio, anote as duas lojas abertas, tem no Paraíso. Paraíso pertinho do metrô? Sim, e aqui na Celso Garcia, gravando hoje? 3, 4, 5, pertinho do Templo de Salomão. Então você já sabe, óticas é... Digimax! E ponto final está falado, vem para cá, a carácia está aberta, é serviço essencial, ótica Digimax!